Bora lá, Caroline, coração do papai vai ficar danado de contente Você veio pra me fazer feliz, da minha vida alegrar Nasceu do fruto do amor, para sempre eu vou te amar Menina, criança linda, de um amor tão bonito A vida te fará feliz, vou te amar até o infinito Carol, Caroline, Carol, Caroline Menina, cara, beleza Que me traz muita emoção É o meu céu, minha estrela Tomou conta do meu coração Me enche de alegria Brilha mais do que o sol Carol, por isso eu vou gritar pro mundo Que o nome dela é Carol Caroline, Carol Caroline Menina, cara, beleza Que me traz tanta emoção É o meu céu, minha estrela Tomou conta do meu coração Me enche de alegria Brilha mais do que o sol Por isso eu vou gritar pro mundo E o nome dela é Carol 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 Karolini, Karolini